Olá, sejam bem-vindos novamente ao segundo tutorial de como fazer jogos em Love 2D. Estamos aqui com o tutorial extra, em que nós vamos lidar com uma movimentação um pouquinho mais complexa. Como citado na aula passada, havia um problema na movimentação que nós fizemos, que é que quando ele vai na diagonal, ele vai mais rápido do que quando ele vai apenas para uma direção. Isso será corrigido considerando o movimento de 8 direções neste vídeo. Isso ocorre porque ele é adicionado de 300, que é a sua velocidade que nós colocamos aqui, igualmente em x e y, sem considerar uma proporção adequada, que no caso seria a proporção trigonométrica. Primeiramente, vamos deletar aqui o alto, que não será mais necessário. Agora, nós vamos precisar de uma velocidade diferente em x e uma velocidade diferente em y, que nós vamos chamar de xvel e yvel. Agora, nós vamos decidir qual é essa proporção. Nós vamos seguir a proporção trigonométrica. Ele está indo perfeitamente na diagonal, então, não tem nem completamente em x, nem completamente em y. Isso significa que ele vai ter a proporção trigonométrica de 45 graus. Bem, eu não vou me estender muito com essa explicação, porque trigonometria você vai ter que estudar por fora, uma vez que é essencial para fazer esse tipo de movimentação. A velocidade em x vai ser cosseno de 45 graus, no caso, π sobre 4. E a velocidade em y vai ser seno. π sobre 4 é 45 graus, tem que ser em radianos, não funciona em graus. Basicamente, se você quiser pensar dessa forma, na forma da álgebra, eu estou decidindo um vetor que aponta na direção da velocidade perfeitamente na diagonal ali. E esse vetor eu estou pegando a componente dele em x e a componente dele em y. Você já deve ter percebido que o seno e o cosseno de 45 graus é o mesmo valor. Eu deixei desse jeito aqui mais para ficar de uma fórmula geral que você pode usar para se movimentar em qualquer outra direção, inclusive. Certo? Agora sim, nós temos aqui embaixo já considerado o movimento para as 4 direções, certo? Mas antes, nós vamos ter que fazer uma pequena correção aqui, que é que nós vamos considerar os 8 movimentos separadamente. Então, nós vamos colocar ifs e else ifs. Certo? E quando nós fomos para o jogo, agora ele não anda mais na diagonal. Se eu apertar 2 ao mesmo tempo, ele anda apenas para um lado. Nós vamos ter que adicionar as possibilidades de diagonal aqui em cima. Então, aqui na verdade também vira um else if, digamos assim, e um if .keyboard is down. Vamos considerar primeiro a diagonal esquerda para cima. Então, é w e a, certo? Se ele está indo para a esquerda e para cima, em y ele vai diminuir. Na proporção que nós decidimos aqui em cima e em x também. Certo? Agora, nós consideramos já a esquerda para cima, vamos considerar a esquerda para baixo. Então, esquerda para baixo é como se ele apertasse a e s ao mesmo tempo. y vai aumentar e x vai continuar diminuindo. Certo? Agora, vamos considerar a direita para baixo. Vou até copiar e colar aqui, porque vai ser a mesma coisa, se vai mudar as variáveis. copia, cola, então vai ser s e d. Quando é s e d, os dois estão aumentando. Aqui, eu fiz errado, porque ele está indo para a esquerda e para baixo, então x está diminuindo. Certo? Aqui, os dois vão aumentar, para direita e para baixo. Novamente, dessa vez para d e w. E nós terminamos todas as oito possibilidades, só que nesse aqui o y vai diminuir. E pronto. Simples assim. Nós fizemos aqui agora com ifs e alces e ifs, considerando para as oito direções. E pronto. Ele não se move mais rapidamente para nenhuma direção. Ele se move para todas elas perfeitamente. Bem, é só isso aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha aí embaixo. Comente as suas opiniões aqui nos comentários. Se inscreva no canal para saber quando tiver mais vídeos. Até mais e boa programação para vocês. A propósito, o código para esse jogo aqui estará na descrição do vídeo. Falou!